Processo de habilitação é o tema dessa pergunta e ela diz o seguinte, no exame de direção veicular uma falta média equivale a 2 pontos, 4 pontos, 3 pontos, quanto será? E para ser aprovado não poderá exceder a... Então vamos lá, para passar no exame de direção não pode perder mais que 3 pontos, então o máximo que você pode perder é 3 pontos, então essa serve e essa serve, essa aqui está fora, essa aqui está fora, beleza? Guarde isso, não pode exceder a 3 pontos, até 3 pontos que você perder na hora do exame de direção, na hora do exame de direção, você ainda está aprovado, isso vale para qualquer veículo, ciclomotor, motoneta, motoneta, a gente não faz exame de motoneta, ciclomotor, motocicleta, automóvel, caminhão, ônibus, carreta, qualquer exame de direção que você for fazer, até 3 pontos que você perder, beleza, para ser aprovado não pode exceder, ou seja, não pode passar de 3 pontos, até 3 pontos, ok. Mas aí vem uma outra pergunta que ainda bem, no exame de direção uma falta média, vamos supor que você cometeu uma falta média lá na hora do exame, quantos pontos que você vai perder? Você sabe que mais de 3 você dança, cometeu uma falta média, quantos pontos? A resposta é letra A, 2 pontos, aqui vai caber 2 pontos. Professor, mas como assim eu aprendi que a falta leve é 3 pontos, que a média é 4, que a grave é 5 e que a gravíssima é 7? Você está confundindo pontos por infração de trânsito com pontos por falta em exame, nós estamos falando aqui de falta em exame, você ainda não é habilitado. Depois que você se tornar habilitado, aí você vai pegar a sua habilitação, seja ela provisória ou definitiva, e se você cometer uma infração de trânsito média, que deve ter sido essa a sua confusão, aí você vai levar 4 pontos no prontuário, na sua habilitação. Mas aqui nós não estamos falando de infração, a questão que está falando é no exame de direção, você ainda não é condutor, você não está cometendo infração, você cometeu uma falta, falta de exame. E no exame existem 4 tipos de falta, falta leve, 1 ponto, falta média, 2 pontos, falta grave, 3 pontos e falta eliminatória, que aí não tem ponto, já eliminou direto. Então não confunda falta de exame de direção, falta no exame de direção, com infração de trânsito da pessoa que já está lá habilitada. Não confunda isso, tá? Então se você marcou a letra B, é porque certamente você confundiu infração de trânsito com falta em exame de direção. A resposta aqui é letra A.